Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Gretchenes Mobile no canal Quem fala com vocês é o Chile 2 e bem, hoje eu tô passando aqui rapidinho Pra dar um alerta pra vocês aqui, pra conseguir uma skin gratuita, exatamente galera Então, vamos lá, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vambora Meu povo, do dia 21 do 5 até dia 18 do 6, meia-noite 59 Vocês podem logar no Gretchenes Mobile e ir até a aba de correio do sistema Lá vocês vão encontrar o conjunto completo da skin de café primaveril pra Bastard Não só as roupas e as partes, completa roupa, face, cabeça, arma Mas também uma ilustração, tá? Pra você poder utilizar na sua Bastard E aproveitar esse visual bem legal pra ela, tá bom? Então lembrando, vocês tem até metade de junho pra poder pegar e não deixe de fazê-lo, ok? É isso, um forte abraço, até a próxima e fui!